Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 6 de dezembro, nós fazemos memória de São Nicolau. Ele nasceu no ano de 275, na região da Ásia Menor. Mais tarde, se tornou sacerdote da Diocese de Mira, que fica na atual região da Turquia. Ali era conhecido por sua imensa caridade. Ele tinha recebido uma herança e empregava os seus bens na ajuda aos mais necessitados. Mais tarde, se tornou também bispo da Diocese de Mira. E ali, como bispo, aconteceu um fato que ficou conhecido na história. Três moças que precisavam de dinheiro, de um dote para o casamento. Como elas não tinham, o seu pai pediu que elas se prostituíssem, ganhassem dinheiro e então tivessem o dote necessário para realizar o matrimônio. São Nicolau, como bispo de Mira, ao saber deste fato, pegou três recipientes contendo dinheiro, jogou pela janela da casa delas, para que assim, ao encontrarem aquele dinheiro, não precisassem se prostituir, pois já tinham o necessário como dote para o casamento. E assim, São Nicolau é conhecido como o santo da caridade, do amor, de um coração extremamente pronto a ajudar o próximo. E essa tradição de dar presentes de São Nicolau como um velho barbudo que traz o presente às pessoas se transformou mais tarde no que nós chamamos hoje de Papai Noel. Mas na realidade, São Nicolau não foi o Papai Noel em si. São Nicolau foi um grande santo de virtudes que nos ensinou verdadeiramente a viver a nossa fé no amor e na doação ao próximo. Que esta lição de vida nos ensine a, no mês de dezembro e todos os dias da nossa vida, vivermos a fraternidade verdadeira que nasce da fé. E assim, fazemos a caridade para com o próximo, porque vemos nele a pessoa de Jesus Cristo. Quase no fim da vida, São Nicolau foi condenado à morte, na perseguição contra os cristãos. Mas no ano de 313, já condenado à morte, o cristianismo recebeu liberdade no Império Romano. E assim, ele não foi morto. Passado mais alguns anos, no ano de 324, então, ele faleceu. Foi para o céu e lá do céu reza por nós. Peçamos hoje a intercessão de São Nicolau, o homem da caridade. Deus de misericórdia, guardai-nos de todo perigo pela intercessão de São Nicolau, para que se abra diante de nós, sem obstáculo, o caminho da salvação. Que por suas preces, alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Nicolau, rogai por nós. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.